Gravação da aula do GECOL, do Júnior. Olá Júnior, olá Júniora, boa noite, como vocês estão? Você sabe quem está falando aqui? Não é o Guga, certo? Não estou com a peruca, estou de máscara, mas não é o Guga, sabe quem que é? Sou eu, eu quem? Jefferson, é professor Jefferson. Então, estou aqui e já começo aqui com uma atividade especial. Percebam bem as lentes dos meus óculos. Perceberam? Vou fazer de novo. Faço ele mudar de cor sem colocar a mão. Veja bem, olha. De novo, mas estou brincando, está sempre por causa da minha máscara. Trouxe aqui, estou utilizando a máscara. E você, está utilizando a máscara em casa? Quando você sai, quando você encontra com as pessoas, se é que está saindo, né? Nesse isolamento social que nós estamos. Então, nós, professores dos juniores, estamos sentindo muita falta de vocês, muitas saudades, a sala lá, a gente vê as fotos das aulas que nós tivemos e realmente sentimos muita saudade de vocês. Esperamos que vocês também estejam com saudades da gente, né? Pastor Bruno, sempre temos conversado, Pastor Bruno, Tico, Edinho, a turma toda lá e sentimos faltas de vocês. E hoje, eu estou incumbido de dar continuidade ao capítulo 28 de Atos. Então, no final desta quarentena, todo mundo vai estar ó, 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 com a Bíblia afinadíssima. E você, pegue sua Bíblia, então procure, chama o papai, chama a mamãe, procura a Bíblia aí, traz a Bíblia e, enquanto isso, nós vamos abrir aqui em Atos 28. Enquanto você procura aí, eu quero te perguntar, e você, em casa, está dando trabalho para o papai e para a mamãe ou está ajudando o papai e a mamãe? Então, nesse momento de quarentena, você, menina, junioura, o que você vai fazer? A mamãe terminou de fazer o almoço, fez aquele papai delicioso, as vasilhas estão lá na pia, o que você vai fazer? Rapidinho, já vai lá para auxiliar e lavar as vasilhas para a mamãe. O pessoal da filmagem, eu encostei aqui e vai precisar de fazer um corte porque a câmera tremeu, mas tudo bem. Então, você, menino, você, menina, tem que auxiliar em casa, não pode ficar parado, não. Vocês têm que dar uma assistência naquilo que você tiver condições de ajudar, dá uma força aí para o papai e para a mamãe, tá ok? Então, nós vamos dar continuidade à história de Paulo. Então, nós já estamos estudando há um tempo a respeito de Paulo. Eu até comentei na primeira fala que eu tive com vocês, que eu acho que o apóstolo Paulo tinha que ser um super-herói. De tanta coisa que ele passou, foi preso, foi torturado, foi quase que morreu afogado e tudo em prol do evangelho. E, na semana passada, vocês estavam, o Tico estava ministrando, contando a história dessa viagem que Paulo está fazendo. E, nesse momento que ele está fazendo essa viagem, ele está num navio, num barco, e, em virtude de uma forte tempestade, esse barco bateu num banco de areia, bateu em um recife. Fato é que esse barco começou a afundar. E, nesse momento, começou a afundar, e até interessante, porque, se você for ler lá no capítulo 27, o responsável, o centurião responsável por aquele navio, falou assim, ó, quem sabe nadar? Aí, o pessoal falou assim, eu sei, eu sei, eu sei. Então, tudo bem, vocês podem pular e vão embora. Aí, quem não sabe nadar? Quem não sabe nadar, pode pular também depois desses. Então, quem sabia nadar, ia na frente, porque, se ele ficasse para trás, se ele pulasse por último, aquelas pessoas que não sabem nadar, iam fazer o quê? Juntar na pessoa que sabe nadar. E, provavelmente, essa pessoa ia afogar. Então, quem sabia nadar? E você, Junior, sabe nadar? Você, menina, sabe nadar? Ou só cai na água e faz tibum? Tem que saber nadar, é importante, certo? Então, é um conselho que eu dou aí para o papai e para a mamãe, depois que passar essa quarentena, dá um jeitinho de colocar o seu filhinho e a sua filhinha para aprender a nadar. Eu trabalhei muitos anos no Corpo de Bombeiros e são muitos casos de crianças, adolescentes, juniores, até adultos, que morrem afogados porque não sabem nadar. E aí, você pergunta, como é que eu vou fazer e tudo mais para aprender? Vai lá no Corpo de Bombeiros. Aí, perto da sua casa, você tem algum Corpo de Bombeiros? Ué, você não sabe? Pergunta para o seu pai e para a sua mãe onde ficou o Corpo de Bombeiros mais próximo. Já descobriu? Então, assim que passar a quarentena, você vai pedir o papai e a mamãe para ligar no bombeiro para saber quando começam as aulas de natação. Então, lá tem aula de natação que vai ensinar você a nadar. E aí, você vai para a piscina, vai para o clube, vai ficar despreocupado. Não vai preocupar em afogar, porque você já saberá nadar. Ok? Então, vamos lá. Vamos pegar a Bíblia. Eu estou aqui com a Bíblia da minha filha, que hoje ela não está me dando assistência, porque ela está estudando e está tendo aula virtual. E você está tendo aula virtual e está estudando mesmo? Ou só liga o computador e fica assim, olhando para o tempo? Ó, o professor está do lado de lá, você tem que ficar, ó, atento. Atento no que o professor está explicando. Ó, o professor mandou atividade para casa. No momento da atividade para casa, você preste bastante atenção nas aulas, porque quando passar a quarentena, você vai voltar para a aula. Vai ter que dar continuidade aos estudos, certo? Então, o meu filho mais velho fala assim, ó, para que eu vou estudar se esse ano não ter aula mais? Vai ter sim, assim que acabar essa quarentena, com certeza as aulas vão voltar. E aí, vamos supor que você não estudou. Você chegou lá na sala de aula, todos os seus coleguinhas, todos os seus amigos sabendo a matéria, e você não sabendo nada, certo? Então, tem que ficar atento. Você vai ter, no momento de estudo, você vai estudar, vai prestar bastante atenção. Eu tenho plena certeza que o papai e mamãe estão deixando você também dar uma descontraída, subir em cima do fogão, pintar a mesa, riscar a parede. Isso tudo aí, seu pai e sua mãe estão deixando. E as meninas que gostam daquele negócio, aquela geleinha, aquele negócio daquela geleinha, que eu dei uma de presente para a minha menina, a moeba, eu dei uma de presente para a minha menina, tem a moeba até no teto. Ela pega aquela moeba e vira para lá, ela fala que é slime, e vira para lá e vira para cá, e joga para cima e joga para baixo, mas você tem que aproveitar e divertir também nos momentos apropriados. E na hora do estudo, ficar atento ao estudo. Ok? Igual nós vamos fazer agora, nós vamos estudar agora o versículo 28 de Atos. Eu acredito que vocês já tenham, já abriram aí a sua Bíblia. Se não abrir, eu vou esperar mais um pouquinho. Relógio na tela. Estou contando aqui na cabeça, tá? Beleza. Joia. Então, vamos lá. No capítulo 28, nos diz o seguinte, quando já estávamos, isso é Paulo falando, quando já estávamos em terra, são e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram, esse homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas, mesmo assim, a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que na mão não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Opa, voltando aqui, não sei, não sei isso. Opa, voltando aqui, não sei, não sei isso. Perto daquele lugar, havia algumas terras que pertenciam a Públio, o chefe daquela ilha. Eles o recebeu muito bem e durante três dias nós fomos seus hóspedes. O pai dele estava de cama, doente, com febre e desenteria. Você sabe o que é desenteria? Não sabe o que é desenteria, não? Daqui a pouco vou explicar o que é desenteria. É, Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Depois disso, os outros doentes da ilha vieram e também foram curados. Eles mostraram muito respeito por nós e quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. Depois de ficarmos três meses na ilha, embarcamos no navio da cidade, de Alexandria, que tinha na proa a figura dos deuses gêmeos, Castor e Polos. O navio tinha passado inverno na ilha. Nós chegamos à cidade de Siracusa, onde ficamos três dias. Dali, seguimos viagem e chegamos à cidade de Régio. No dia seguinte, o vento começou a soprar do sul e em dois dias chegamos a Pozzuoli. Nessa cidade, encontramos alguns cristãos que nos pediram que ficássemos com eles uma semana e assim chegamos a Roma. Os irmãos de Roma tinham recebido a notícia da nossa chegada e foram se encontrar conosco nos povoados de praça de ápio e de três vendas. Ao ver esses irmãos, Paulo agradeceu a Deus e se animou. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, guardado por um soldado. Três dias depois, Paulo convidou os líderes dos judeus de Roma para se encontrar com ele. quando estavam reunidos, ele disse, Meus irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra os costumes que recebemos dos nossos antepassados. Mesmo assim, eu fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, pois não acharam nenhum motivo para me condenar à morte. Mas os judeus não queriam que me soltassem. Por isso, fui obrigado a pedir para ser julgado pelo imperador. Embora eu não tenha nenhuma acusação para fazer contra o meu próprio povo, foi por esse motivo que pedi para ver vocês e conversarmos. Estou preso com essas correntes de ferro por causa daquele que o povo de Israel espera. Então, eles disseram, nós não receberemos ou melhor, nós não recebemos nenhuma carta de Judéia a seu respeito. Também, nenhum dos seus irmãos veio de lá com qualquer notícia ou para falar mal de você. Mas gostaríamos de ouvir você dizer o que pensa, pois sabemos que, de fato, em todos os lugares falam contra essa seita a qual você pertence. Então, marcaram um dia com Paulo. Nesse dia, muitos deles foram o lugar onde Paulo estava. desde a manhã até a noite. Ele lhe anunciou, explicou a mensagem sobre o reino de Deus e, por meio da lei de Moisés e dos livros dos profetas, procurou convencê-los a respeito de Jesus. Alguns aceitaram as suas palavras, mas outros não creram. Então, todos foram embora, conversando entre si. Mas, antes que saíssem, Paulo ainda disse mais uma coisa, o Espírito Santo tinha razão quando falou por meio do profeta Isaías aos antepassados de vocês, pois ele disse a Isaías, vá e diga a esta gente, vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente desse povo está fechada. Eles tamparam os ouvidos e fecharam os olhos. se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir e a sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Paulo terminou dizendo, pois fiquem sabendo que Deus mandou a mensagem da salvação para os não-judeus e eles escutaram. Depois que Paulo disse aos judeus foram embora, discutindo com violência. Durante dois anos Paulo morou ali numa casa alugada e recebia todos os que iam vê-lo. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda a coragem e liberdade. Seu Deus eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos juntos compartilhando a tua palavra. Que aquilo que for falado, aquilo que for dito venha de encontro ao coração de cada júnior que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa tocar no coraçãozinho de cada um deles. Venha tirar, Senhor, toda a tristeza, toda a angústia, todo o sentimento de depressão em virtude dessa pandemia e que possa trazer ânimo e vigor. Em nome de Jesus que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Amém? Amém, meus queridos? Então, como nós podemos observar aí, Paulo novamente preso, estando acorrentado e mesmo assim passando por tudo aquilo que ele passou, ele ainda estava pregando e falando do evangelho. Então, ele continua levando as boas novas e falando do projeto ou do plano de Deus para a salvação de todos. E aí, quando nós voltamos aqui nos versículos, vamos começar lá no versículo 2, então, como nós falamos anteriormente, Paulo estava em viagem, houve um naufrágio, as pessoas saíram, mais de 200 pessoas saíram e chegaram a uma ilha, certo? Uns foram nadando, outros agarrados em pedaços de madeira até chegar nesta ilha. Essa ilha se chama Ilha de Malta, certo? Então, assim que eles chegaram lá, aquelas pessoas que moravam ali naquela ilha viu todo aquele povo e fizeram o quê? Ajudaram, trataram todos eles muito bem. Mas, em virtude deles estarem aquela tripulação sentindo muito frio, o que eles fizeram? Foram pegando os pedaços de madeira e fizeram uma fogueira para que eles pudessem se aquecer. Nesse momento, apóstolo Paulo, mesmo sendo nessa condição de preso, ele foi ajudar a pegar essas madeiras, essas lenhas para colocar na fogueira. Então, nesse momento que ele foi pegar uma dessas madeiras para colocar na fogueira, veio uma serpente e deu uma mordida ou picou a mão de Paulo. E aí, aquelas pessoas que moravam na ilha sabiam que aquela serpente era serpente venenosa e que o veneno dela era tão mortal que com poucos minutos a pessoa que era picada por essa serpente morria. Mas o que aconteceu? Nesse momento que o Paulo foi picado, ele olhou para a mão, o pessoal esperando e, antes dele ser picado, é o que acontece. Pelo fato dele não ter morrido quando houve naufrágio do navio e, nesse momento que ele é picado pela cobra, as pessoas falam assim, realmente, a justiça vai acontecer. Se ele não morreu quando o navio naufragou, então, agora, ele vai morrer com a picada dessa cobra, dessa serpente. Mas o que aconteceu? Paulo simplesmente balançou a mão e a serpente caiu no fogo e ele continuou, na fogueira, e ele continuou normalmente. E aquelas pessoas que estavam lá ficaram assustadas. Uai, que negócio estranho. Essa serpente é venenosa. Picou, chote, Paulo, bem na mão, chote, e não aconteceu nada com ele. Então, a partir do momento que eles achavam antes que o Paulo era um cara azarado, vamos dizer assim, totalmente azarado, aí eles começaram a perceber e já acharam, ele não é azarado, ele é abençoado. Então, já até começaram a achar que ele era um deus pelo fato dele não ter morrido em virtude da picada daquela cobra, daquela serpente. Então, nesse momento que ele passa por essa situação, todas as pessoas ali começam a ver Paulo de uma forma diferente. Começa a ver Paulo e começa a ser propagado na cidade o que tinha acontecido, que Paulo tinha sido picado e ele não tinha morrido. então, nesse momento que todos permaneceram ali naquele local, permaneceram na cidade, Paulo resolveu ficar, todos ficaram um tempo maior e ficaram hospedados em uma casa de um homem chamado Públio, certo? Então, ele ficou por ali e, nesse momento que eles já estavam lá um tempo, Públio resolveu hospedar Paulo. Mas, Paulo, tudo aquilo que Deus faz, ele tem um propósito. Então, essa situação que nós estamos vivendo, da pandemia, eu acredito piamente que Deus tem um propósito nisso, certo? Esse período que você está mais tempo com seus familiares, mais tempo com seus pais, isso tem um propósito. Esse momento que nós não estamos trabalhando, o pior que seja, principalmente para os pais, tem um propósito, Deus tem um propósito em todas as coisas. Então, nesse momento que Paulo vai para a casa de Públio, o que que acontece? O pai de Públio está doente, está em casa, doente, enfermo, com febre e com desenteria, certo? Eu falei com vocês o que é desenteria, é igual dor de barriga, certo? Sabe quando você vai e fica com aquela dor de barriga, aquela dor, 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 dor de barriga? Mas dor de barriga é de ir no banheiro, certo? Aí você vai no banheiro e mesmo assim continua com dor de barriga. Aí para que você não continue com a dor de barriga, você tem que parar de comer doce, para comer chocolate, para ficar de uma forma que você pare de se alimentar um pouco para que possa voltar ao normal. então o pai de Públio estava passando por essa enfermidade. E Paulo que estava ali há algum tempo, percebendo aquela situação, o que ele faz? Ele vai até o quarto do pai de Públio, ora por ele e o que acontece? O que acontece? Como diz a palavra, o pai de Públio foi curado. Nesse momento que o pai de Públio foi curado, então foi divulgado para toda a cidade o que Paulo havia feito. E a partir de então, o que acontece? As pessoas iam lá pedir oração para Paulo e Paulo orava pelas pessoas e as pessoas eram curadas. Então, a fé de Paulo era tão grande que ele orava e as pessoas eram curadas. Então, o Tico, principalmente na última lição, falou muito a respeito do centurião, explicando quem era o centurião, que era uma pessoa importante, que era uma pessoa de posse, uma pessoa de grande responsabilidade. Então, em um trecho da Bíblia também diz em que um centurião, ele tinha uma filha dele estava doente e ele sabendo que Jesus estava ali, ele chega para Jesus e fala com Jesus o que está acontecendo com a filha dele. Aí Jesus fala para ele, não, eu vou lá e eu vou orar por ela. Aí, esse centurião diz para Jesus, Jesus, se o senhor lançar uma palavra, a minha filha será curada lá em casa. Se eu nem pensei de lá, é só se eu lançar uma palavra, falar, ministrar a palavra de cura, que a minha filha será curada. E Jesus orou por ela e ela foi curada. Então, o poder da cura, o poder que Deus proporciona para os servos, para curar, para libertar, isso vem de Deus, isso é dom de Deus. Então, voltando, Paulo, a partir de então, começou a, continuou pregando e fazendo, orando, as pessoas sendo curadas e elas sendo, as pessoas sendo libertas de toda cura, de todo mal. Então, nesse momento que o Paulo, ele estava nessa situação, estando lá na cidade, ele permaneceu na cidade lá durante três meses. Imagine bem, três meses, quantas pessoas não foram curadas e quantas pessoas não receberam a palavra, ou seja, foram impactados pelo poder de Deus. Depois desses três meses, o que acontece? Aí, quando a gente vai trabalhar entre o versículo 16 e 23, o Paulo, ele chega, ele chega em Roma. E aí, com todos os textos que nós vimos anteriormente, por que que Paulo foi para Roma? Vocês se lembram? Vamos lá, Paulo, estava em Jerusalém, pregando para os romanos e, nesse momento que ele estava em Jerusalém, pregando para os romanos, o que acontece? Ele foi preso. Ele foi preso porque eles falavam que o Jesus que estava sendo pregado não era, que isso era uma heresia e, automaticamente, ele foi preso. E, nesse momento que ele foi preso, ele foi julgado pelos líderes ali de Jerusalém e os líderes de Jerusalém disseram o seguinte, ó, não, a gente não vê nenhum mal que Paulo tenha cometido, então, nós podemos libertá-lo. mas o que acontece? Os judeus, para quem Paulo pregava e levava, principalmente, o evangelho, falou, não, Paulo está fazendo coisa errada, ele tem que ser preso, ele tem que ser preso. Então, o que Jerusalém responde para os judeus? Então, se nós queremos soltar e vocês querem que ele fique preso, então, vamos fazer o seguinte, vamos mandá-lo para Roma e, lá em Roma, ele vai ser julgado. Então, por isso que ele fez toda essa viagem para chegar em Roma e ser julgado. Porém, nesse momento que ele chegou em Roma, depois de tudo que ele passou, o que acontece? Chegando lá, foi concedido a ele a possibilidade de morar em uma casa, ele não foi para a prisão, certo? Então, vamos supor que ele ficou em uma prisão domiciliar, em que as autoridades deixaram que ele morasse em uma casa, que ele pagasse o aluguel e morasse nessa casa. e aí, estando nessa casa, ele reuniu com os líderes judeus daquela região para falar o que aconteceu e tudo mais. E, naquela época, tinha muita questão de mandar cartas, então, Paulo, estando em Jerusalém, mandava cartas para os Efésios, mandava para Coríntios, mandava para vários locais cartas. E, as cartas que ele havia mandado para Roma não haviam chegado. então, por várias vezes, eles querendo se explicar ou explicar para os judeus o que estava acontecendo em Jerusalém. Então, ele marcou uma reunião, vamos dizer assim, marcou uma reunião, nesse momento que eles reuniram, ele falou, não, estou pregando o evangelho, levando a palavra de Deus e esse é o meu objetivo. E, então, a palavra diz que ele ficou ali em Roma pregando o evangelho. então, ele pregou tanto para quem era judeu como também para aqueles que eram romanos e aqueles que não conheciam a Cristo. Então, aí eu pergunto para você, às vezes, você tem vontade de pregar o evangelho ou falar da palavra de Deus? De repente, você está na escola com seus amiguinhos, alguém olha para você, olha, você é diferente, o pessoal fala, você parece crente, você é da igreja? Então, fala dessa forma porque você tem algo diferente e esse algo diferente muitas vezes resplandece e essas pessoas que estão à sua volta percebem isso. Então, muitas vezes, você não prega levando a Bíblia para a escola, você não prega necessariamente lendo um versículo durante o período de aula, mas as suas atitudes proporcionam que o evangelho seja pregado. Então, que você possa ser como um apóstolo Paulo que, independente das situações, que você possa levar o evangelho, você tenha possibilidade de um amiguinho seu chamá-lo para o Jecoi, ó, vamos no Jecoi, o que é Jecoi? Ah, não, lugar que a gente é ruim, a gente briga, a gente pula, a gente está até com saudade desse período, né? Então, que você possa também ser como um apóstolo Paulo, levar o evangelho, pregar o evangelho, divulgar as boas novas. Então, que o Senhor possa abençoar a sua vida, possa agir de forma sobrenatural sobre os seus familiares e que esse período de pandemia, ele possa ser um período de crescimento e que possamos ser transformados pelo poder de Deus. Então, agradeço a vocês por esse período que nós tivemos juntos aí, certo? Então, nós terminamos os capítulos de Atos e na semana que vem, o pastor Bruno deve passar para as outras orientações com relação às outras lições que nós teremos. Então, quero te agradecer pelo período que você esteve conosco, aproveite bastante o final de semana, que Deus possa te abençoar, possa abençoar a sua família, que a sua família possa ser cada dia mais unida, que você possa dar muito abraço, muito beijo e quando tudo isso passar, vamos nos encontrar na igreja, ok? Então, que Deus te abençoe, que possa ser tudo bênção para você nesses dias. Amém? Então, até a próxima e fique com Deus.